Música Elas deixaram o balé de lado, trocaram as malhas coloridas da ginástica por kimonos ou bermudas largas para entrar com força total nos esportes de luta. Hoje as aulas de artes marciais ou esportes de combate deixaram de ser área exclusiva dos homens e passaram a contar com a presença feminina. As razões para isso são muitas. Mulheres que querem aprender defesa pessoal, que buscam boa forma física ou que realmente querem ir à luta em campeonatos de diferentes modalidades. Algumas brasileiras fizeram história em esportes de luta, como é o caso de Rosilete dos Santos, agora considerada campeã emérita da Associação Mundial de Boxe Feminino, por sua carreira brilhante como pugilista profissional, dona dos maiores títulos da modalidade. Momentos como a conquista do Cinturão da Uíba em 2011 contra a Uruguaia Maria José Nunes merecem ficar registrados. Sabe, então acho que valeu tudo a pena todos os sacrifícios que eu passei todos os dias e agora sou campeã mais uma vez do mundo, uma entidade maior do mundo. Acho que isso é um orgulho para todos nós brasileiros. Agora, a força da torcida, todo mundo gritando o teu nome, o que você sentiu ali naquela hora que todo mundo estava te aplaudindo? É um ponto a meu favor estar lutando em casa. Então é pensando neles e pensando na minha família que eu dava os meus últimos golpes ali de resistência para poder vencer a luta em nome de todos que estão torcendo para mim, esperando o melhor de mim. As mulheres em sua maioria são atraídas para as modalidades de luta em busca da queima de calorias ou da defesa pessoal são raras aquelas que pensam na disputa, no combate, mas elas não resistem e acabam descobrindo-se verdadeiras guerreiras. Como é que você chegou no Muay Thai? Como é que tudo começou na tua vida? Bom, eu precisava fazer um exercício, né? E também aconteceu um acidente na minha família. A minha mãe ficou preocupada dela falar, filho, eu quero que você comece a fazer uma defesa pessoal. Aí eu conheci o Muay Thai de nome e fui fazer uma experimental, gostei. Aí eu comecei a me dedicar bem. Meu professor falou, nossa, você dava jeito, né? Daí eu comecei a participar de campeonato e agora não saio mais mesmo, que eu gosto. A primeira vez que eu pisei no tatame eu falei, é isso que eu quero fazer. Me apaixonei, treino todos os dias, sou fascinada pelo esporte. Foi paixão à primeira vista. Acho que esse é o segredo do negócio. Dá pra ser mulher, dá pra ser feminina e dá pra lutar. Mesmo lutando mundial, lutando brasileiro, a gente consegue fazer, às vezes, melhor do que muito homem. Arte marcial brasileira, a capoeira há muito tempo também deixou de ser apenas para os homens. As mulheres vêm ocupando cada vez mais espaços nas rodas, principalmente depois que descobriram o prazer da capoeiragem e seus benefícios para o corpo. Bom, a capoeira é um dos considerados esportes mais completos que tem. E se a mulher procura a capoeira como uma ginástica, ela vai ter bons resultados. Porque a capoeira trabalha muito o corpo. Mas para além disso, a capoeira também incluiu a mulher que teve dificuldade de se incluir na sociedade. Em todos os sentidos, né? A mulher que tinha que trabalhar, cuidar da criança. Hoje ela tem espaço na capoeira, ela toca, ela canta, ela joga. E além de tudo, ainda faz bem para o corpo. Motivos realmente não faltam para esta corrida das mulheres em busca das aulas de diferentes modalidades de lutas, como jiu-jitsu, boxe, muay thai, karatê. E entre tantas boas razões, está também a defesa pessoal. Por que você escolheu o karatê? Eu sempre gostei. E é uma coisa que eu acho que toda mulher tem que aprender. A defesa pessoal realmente é bem ampla mesmo, né? E é para a saúde. No próximo Esporte Time tem mais luta para você. Vamos mostrar que luta se aprende desde cedo. E pode ser uma poderosa aliada na formação das crianças. Agenda Acesso Corp. Dia 12 é dia da Corrida dos Namorados em Curitiba. No dia 15 tem curso de arbitragem nível 1 para triatlon. Dia 16 tem a 11ª Corrida do Artilheiro em Curitiba. Em Cascavel tem a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Ciclismo de Estrada. Tem a etapa Novos Imes da Corrida Rústica das Indústrias 2013 em Curitiba. Tem ainda o 11º Circuito de Aquatlon, Graciosa Country Club, também em Curitiba. Em Manacapuru, no Amazonas, dia 16 tem Corrida do 9º Batalhão da Polícia Militar de Manacapuru 2013. E em Camboriú, acontece a primeira meia-maratona ecológica de Camboriú. No dia 19 tem Esquenta, Etapa Adidas Surrealismo São Lourenço em Curitiba. Em Campina Grande do Sul, no dia 22 tem a 12ª Corrida e Caminhada de São João. Dia 23, em Santa Tereza, no Espírito Santo, tem a 2ª Corrida do Imigrante de Santa Tereza. E em Manaus, no Amazonas, tem o Circuito Quatro Elementos. Acesse acessocor.com.br Bem, o tempo voa e a gente está chegando ao fim de mais uma edição do Sport Time. E como você sabe, está tudo na internet para você. É só acessar sporttime.com.br Estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal TV Sport Time do YouTube. Participe e fique por dentro de tudo o que acontece no programa. Para participar, é só enviar seu e-mail para contato.com.br Envie sua sugestão, sua crítica ou seu elogio. Afinal, este é um programa feito para mostrar o seu esporte na TV. No próximo domingo estaremos de volta com mais uma edição. E eu espero você aqui. Até lá! E você, nada! Vou dar uma dica para vocês. Vocês vão começar a nadar, não importa o estilo, vão nadar crau, vão nadar costas, peito, para que você tenha um melhor rendimento. Não mantenha seus dedos afastados. A água vai passar pelo meio desses dedos e você não vai ter um bom rendimento. Então, procure unir esses dedos levemente e deixá-los tranquilos, soltos. Não uma concha, não deixá-los como uma tábua. E sim, relaxados, mas dedos unidos. A água não vai passar pelo meio dos dedos e você vai ter um melhor rendimento. Se você nasceu para ser radical, a X-Tor nasceu para você! A única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Tor. Proteção extrema para esportes extremos. Instituto de Beleza François. Seu bem-estar é o nosso compromisso. Conheça nossos serviços e surpreenda-se. Nossa equipe vai muito além do profissionalismo. Dedicação e carinho fazem parte do nosso trabalho. Venha nos visitar Rua Mintas de Barros 333, bem ao lado da Reitoria. Fone 3363-4323. Instituto de Beleza François. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto